Olá meus amores, cá estamos para mais uma aulinha. Estão prontos? Vamos fazer coisas bonitas? Ora, o que é que eu vos trago hoje, meus amores? Hoje vamos trabalhar uma técnica nova. É de decupagem, isso não é novo para nós. Agora a maneira como nós vamos fazer a decupagem, isso sim é uma novidade. E este tipo de decupagem chamam-lhe decupagem invertida. Eu espero que gostem, acho que é uma técnica que vos vai permitir fazer trabalhos muito, muito, muito giros. Por exemplo, para o dia do pai, que é daqui por uns dias. Para a Páscoa, para oferecer a alguém, como o tema da Páscoa. Ou então, como vocês vão ver, aplicar uma foto de alguém ou de alguma coisa que vos diga alguma coisa. Ou seja, para oferecer a alguém, por exemplo, imaginem umas bodas, para a fotografia dos netinhos, dos filhos, dos pais. Então, vocês vão entender quando vocês começarem a ver aquilo que eu vou fazer. De certeza que vocês vão começar a ter mil e uma ideias para usarem esta técnica. E é isso que nós queremos. O que eu quero é que vocês saiam daqui, dá aulinhas cheinhas de inspiração para criarem os vossos trabalhos bonitos. Sim, meus amores. Ora então, quais são os materiais que nós vamos precisar para o nosso trabalhinho de hoje? Meus amores. Vão precisar de uma garrafa. Uma garrafinha que vos permita colocar, como vos disse, uma foto, uma imagem. Eu vou usar aqui um gordanapo que faz lembrar uma fotografia, para vocês verem que se colocarem uma fotografia, também vai ficar muito bonito. Pois vocês podem oferecer. Inclusive, estou-me a lembrar, falei no dia do pai, uma fotografia do pai, ou então, quem gostar, pode fazer uma espécie de oratório. Colocar a imagem de São José, porque é também dia de São José, dia 19 de Março. E fazerem da garrafinha um oratório, também fica muito bonito. Então, precisam da garrafinha. A garrafa tem que estar bem limpa, lavada, sem rótulos. Antes de começarmos a trabalhar, ainda vou passar com um algodãozinho e álcool, para lhe tirar qualquer resquício de gordura ou cola que tenha ficado. Sim, meus amores. Portanto, podem acrescentar aqui o álcool e um algodãozinho ou um paninho, para limparem a garrafinha. Isto, a imagem, como vos disse, eu vou usar um guardanapo, estão a ver aqui, um guardanapo todo fofinho. Vocês, como vos digo, podem usar uma imagem, uma fotocópia, por exemplo, de uma fotografia de alguém, como vos disse, e colocarem aqui na garrafa, que vai ficar muito bonito. Mais, vão precisar de pincéis, vão precisar de ou cola para decupagem ou cola gel. Portanto, se quiserem usar uma cola. Também, se não tiverem nenhuma destas, se diluírem cola branca com água, também conseguem fazer a decupagem. O que é que podem usar mais? Podem usar termolina e podem usar a goma laca, a goma laca em color. Tá, meus amores? Pronto, qualquer um destes produtos servirá para vocês fazerem a vossa decupagem. Isto é, para vocês colarem a vossa imagem invertida. Isto é, vocês vão colocar por trás a imagem e ela vai ficar a ver-se na frente. Normalmente, eu posso-vos mostrar aqui a decupagem corrente, normal, que nós colocamos por cima de um objeto, uma imagem, certo? Colamos e depois trabalhamos esse objeto e essa imagem para camuflarmos, digamos assim, a decupagem, certo? Porque nós tentamos sempre suavizar ao máximo, tentar enquadrar ao máximo a imagem com a pintura, com o resto do trabalhinho, certo? Pronto, pronto. E é isso que eu vou fazer. Vou olhando para a imagem que selecionei, vou escolher tons para depois pintar a minha garrafa que se adequem ao, portanto, à imagem que aqui tenho. Eu tenho aqui uma outra adiantada, que a imagem já está aqui colocada. Vocês não a conseguem ver porque eu tenho aqui uma película, eu vou já explicar com mais calma. Tenho aqui uma peliculazinha que é para, ao pintar, eu não pintar a parte da frente, para depois ser visível aquilo que eu colocar atrás invertido, não é? Para se ver aqui na frente, estão a entender? Isso é que é a decupagem invertida. Neste caso, eu adiantei porque eu quis usar um primário, certo? Portanto, se tiverem primário, podem usar, como eu fiz nesta, o primer para metais pet e vidro, tá? Se não tiverem o primer, o que é que vocês podem fazer? Podem usar a chalk paint, não é? Porque a chalk paint vocês não precisam de usar primário. Ou então, podem fazer um trabalhinho com, por exemplo, papel do guardanapo. Quando não temos mais, não é? Não temos mais nada. Já disse que também podíamos lixar um pouco o vidro, que também ajuda a criar uma aderência à superfície que vamos pintar. Podem usar, como estava a dizer, então, guardanapo e fazerem, depois de fazerem a decupagem, podem cobrir a parte que nós queremos pintar com pedaços de guardanapo colado, como pode ser, com cola branca e água, podem fazer isso. E depois pintar por cima, já cria uma aderência. Também podem usar jateado. Há várias formas e vários produtos que vos podem permitir fazer este trabalhinho no vidro. Tá, meus amores? Pronto, queridos. Basicamente é isto. Claro, vão precisar de tintas. No caso da minha, da imagem que eu selecionei, vou trabalhar aqui com os cinzas. Então, vou usar a chalk paint. Lá está, como esta, eu não coloquei o primário. O primário nós devemos deixar ficar a secar. Não devemos adiantar, não é, com o secador ou com o superador, a sua secagem. Devemos deixar secar ao natural. E normalmente é de um dia para o outro. Tá, meus amores? É o ideal, certo? Pronto. Nesta, então, como não vou usar o primário para pintar a superfície que eu quero depois colorir com a tinta, eu, então, vou usar a chalk paint. Tá, amores? Também vou usar a pastinha de Glamour Paste, que também me vai permitir fazer depois aqui uns trabalhinhos em relevo para decorar a garrafa com um stencil. Depois vou usar um stencil. E, basicamente, vou usar também um pouquinho só de primer com preto para eu vos ensinar a fazer aqui um outro trabalhado no vidro. Pronto. Basicamente é isto. Tá, meus amores? Vocês podem também usar ou aquele papel de contacto, que é aquele papel autocolante, que normalmente utilizamos até para encapar livros. Vamos ver este tipo de papelzinho. Pronto. Vocês podem usar assim ou podem, no caso desta superfície, como eu só quero que a parte que não vá pintar, aquela parte que eu não vou pintar é a parte da frente, então eu posso com a fita crepe fazer aqui uma margenzinha para não passar a tinta onde não quero. Tá bom, meus amores? Pronto. E é isto. E agora vamos começar a trabalhar. Sim, meus amores? Vamos lá, hein? Bom, meus amores. Então, qual é a primeira coisa que vamos fazer? Vamos trabalhar a nossa imagem. Reparem. O guardanapo tem sempre, pelo menos, três folhas. Temos que retirar duas e ficar apenas com a primeira que é que tem a impressão, certo? Para retirar, vocês podem, com um pouquinho de cola, só assim no dedinho, fazem assim e sai facilmente estas partes. Lá está, se não tivessem primária, não têm chocopente, não têm, vocês podem usar assim pedaços do guardanapo e colocarem na garrafa, sabem, coladinho. Então, mas primeiro têm que fazer a decupagem, primeiro têm que fazer a decupagem, isso é certo. Mas depois, para terem uma aderência, podem usar estes pedaços das folhinhas que retiram dos guardanapos e criar aqui, assim, uma base para poderem pintar. Em último caso, não é? No caso de não terem, eu não consigo estar aqui a demonstrar tudo. Numa ou outra oportunidade, eu posso tentar fazer desta forma para vocês verem como é que fica. Que também é muito fácil e, claro, para quem não tem estes produtos, é certamente muito mais viável, não é? Pronto, meus amores. Mas como aquilo que eu quero fazer aqui com esta técnica não me é possível, eu vou ter que deixá-la de parte, sim, e depois mostrar-vos numa outra ocasião, que teremos muitas, certamente. Tá, meus amores? Pronto, então, primeira coisa a fazer, vamos cortar a imagem com o tamanhinho que pretendemos, certo? Eu centralizei aqui mais ou menos como é que quero a minha e agora vou marcar. E podias ter chegado aqui até com um, assim, deste modo, pode ser assim com o lápis, não é? E depois cortarmos ou então pegarem num, por exemplo, num pincel, molham-mei a água, tenho aqui a aguinha, deixa eu mexer ela aqui para mim, com a aguinha, passá-la. Então, faziam assim e recortam logo aquilo que não querem. Estão a ver? Fácil. Pronto. Fazem isto. Têm a imagem cortada. O que é que vamos fazer? Deixar-la só aqui. Vou mostrar só o passo em que tratamos aqui da nossa garraquinha, que não fiz isso. E vou mostrar agora, não é? Com o álcool, eu passo em toda a superfície da garrafa, para tirar, já sabem, isto é para tirar resquícios de gordura, de cola, não é? Que tenham ficado mesmo depois de nós lavarmos, certo? Porque ao manusearmos com as mãos, as nossas mãos passam sempre gordura para o vidro, então convém fazer este passo. Sim, meus amores? Pronto. E agora sim, está a superfície preparadinha, prontinha, para receber, então, a decupagem. Vamos lá. Bom, meus amores, agora tenho aqui a minha imagem, não é? Eu vou colocá-la assim, invertida, não é? Com a impressão para dentro, para o interior da garrafa, certo? E vou colocar também, só tirar aqui um pouquinho mais. Vou usar a cola gel e o pincel de cerdas macias. Deixa-me só recortar, então, este excessozinho. Pronto. Exatamente. Assim sim, assim está melhor. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos colar a imagem, não é? A nossa garrafa. Primeiro, vou aplicar a cola gel na garrafa. Esta é ideal porque é uma cola que fica transparente, não é? Por isso é que é ótima para fazermos estes trabalhos. Nós não queremos que se fique a ver a cola, não é? A imagem. Estragava-nos aqui a nossa imagem, o nosso trabalho. Pronto. Deitei. Agora, vou pegar na imagem e vou colocá-la onde quero. assim e devagarinho. Vou colocá-la. Um pouco mais. Agora, com o pincel do centro para as bordas, vou alisando e passando por cima do corda-napo. Esta parte aqui, assim. Esticando. Por isso é que não convém nós usarmos logo o todo que é para ter-nos hipótese de se tiver alguma ruguinha, como é o caso daqui, nós conseguimos arranjar. Vou passar aqui com calma a cola gel. Já volto. Pronto, meus amores. Passei por cima de toda a imagem. Já estive a secar com o secador. Adiantei. Estão a ver? E fica assim. Estão a ver? Fica a ver-se de dentro para fora. É um efeito muito giro, certo? Agora, mas reparem que a imagem está muito translúcida. O que é que eu vou fazer? Para resolver esta situação, vocês podem passar aqui uma mãozinha de pinta branca. e é o que eu vou fazer aqui. Passar só por cima da imagem. E vocês vão ver que o ano de nós passamos vai clarear e nós vamos conseguir visualizar melhor. Eu vou pintar aqui mais um bocadinho. não sei se vocês notam, mas ela não é lisa aqui a garrafa. Ela tem aqui um emblema e eu espero que fique bem. Vou experimentar. ela não era totalmente lisa. A parte da frente tinha mesmo que ser, não é? Aqui, a parte de trás. Vamos ver se não interfere. Mas pelo menos vocês ficam a conhecer a técnica. Mas eu acho que vai. Acho que vai ficar bem. Pronto, eu vou fazer isso. Tá, amores? Vou passar aqui a tinta branca só para vos mostrar. Vão a ver? começa a ficar logo mais visível. Sim? Acho que dá para vocês verem a diferença. O sítio onde ainda não passei a tinta branca e para a parte em que passei a tinta branca vejam a diferença. Tá? Pronto, eu vou então fazer isto, deixar secar e depois pegar então a tinta cinzenta para começarmos a pintar. Bom, meus amores, já pintei de branco, já sequei, estão a ver? e fica logo muito mais nítida a imagem. Certo? Agora, o que é que vamos fazer a seguir? Vamos pintar a... portanto, toda a garrafa menos aqui a parte da frente. Então, o que é que fazemos? pego aqui na fita concreto, faço a minha margem, não é? Eu não quero que... Eu aqui não quero pintar, certo? Então, quando eu não quero pintar, faço assim. Sim, amores. Pronto. Fazendo isto, vou pôr aqui também, vou pôr aqui também, tá, amores? E já, e já volto, para então depois seguirmos para o próximo passo. Sim, meus amores? Até já então, queridos. Bom, meus amores, agora, estão a ver? Já coloquei aqui a fita cola crepe, que não preciso de pôr no meio, não é? Porque eu só quero que limite estas zonas, certo? Pronto. Agora, eu vou querer fazer aqui um trabalhadinho que também se veja ali, portanto, depois por dentro. E então, o que é que eu vou fazer? Um truque. Vou fazer aqui um truque. E o truque é pegarem em tinta preta, a que tiverem, um pouquinho de primário e fazer aqui uma misturinha. Misturar aqui as duas. Não vai alterar muito a cor, está bem? Apesar de ser branco, ou vai-se manter um pouco escuro. Um pouquinho. Deve ficar assim um cinza escuro, escuro. Não fica preto, aquele preto, preto, mas é isto mesmo que eu quero. Fica bastante escuro e é essa a intenção. Pronto. Tenho aqui esta misturinha feita. Agora pego num pouquinho de esponjinha. Um bocadinho de esponjinha. Pego no stencil que quiserem usar. pode ser, por exemplo, este aqui para dar aqui assim uma textura, vai ficar parece um rendilhado. Fica bonito. Coloco no sítio. assim. E comece a pintar com esta misturinha. Para vocês verem. Se vos der mais jeito vocês podem sempre colocar aqui uma fita cola crepe, não é? Ou então aquele adesivo próprio para para stencil. que também o mantém no lugar. Certo? Só puxar a falar assim um bocadinho do lugar. Agora assim. Não é isto. Pronto. Tá. Então vamos lá. Devagarinho. Pego nesta misturinha e vão dar tira um excesso e dão assim aqui umas batidinhas. eu vou fazer isto dos dois lados da garrafa. Tá, meus amores? Pronto. Eu vou então fazer isto com calma. seco e entretanto já vos digo o que é que fazemos a seguir. Tá, meus amores? Até já então. Bom, meus amores e já está. Estão a ver aqui o lado? Eu acho que espero que dê para se ver bem o desenhinho de um lado e do outro. sim, ó. Conseguem ver? Pronto. A intenção é que se veja por dentro porque agora vou pintar por cima. Tá, meus amores? Pronto. Então vamos lá começar a pintar. Tenho aqui a chalk paint cinzenta que é um cinza vintage e vou vou dar duas a três de mãos que for necessário. Sim, meus amores? Como é chalk paint? Lá está. Não preciso de primário, certo? O primário eu usei apenas aqui junto com esta tinta acrílica. porque eu quero que fique visível a partir do interior e para aderir não é? Coloquei primário. Sim, meus amores? Pronto. Eu vou então fazer isto deste lado com calma vou pintar toda a garrafa menos esta parte da frente, certo? Aqui por cima também está, amores? Pronto. Vou fazer isto. Para ajudar aqui a retirar as marcas do pincel vocês podem ir passando um rolinho para ajudar aqui a retirar a retirar estas marquinhas tá? Pronto. E é isso. Eu vou então fazer isto deste lado e já vos mostro como é que fica ela toda pintadinha tá, meus amores? Até já então, meus amores já estou aqui na última a dar a última de mão e estou só a mostrar que eu decidi as duas últimas de mãos esta é a terceira com o solpente e agora estou a dar assim com estas batidinhas em vez de fazer com um pincel com um pouquinho de esponja ou aplicando assim dando batidinhas até cobrir totalmente a garrafa tá, amores? E terminando o seco que é para fazermos aqui mais umas umas decoraçõezinhas com também pintar com o stencil tá, amores? depois decoramos para terminarmos a garrafinha sim, meus amores? Pronto, eu vou então ficar deste lado a terminar a pintar a pinturinha e já volto sim? Até já, meus filhos Pronto, meus amores e agora vamos usar um stencil para decorarmos por fora a nossa garrafa colocamos o stencil vou virar assim para segurar e aos pouquinhos com a mesma esponjinha vou aqui a Glamour Paste convém tirar muito o excesso estamos a trabalhar com o stencil certo? tiro o excesso e dou patininhas vamos vou fazer isto atrás e dos lados fica muito cheiro como podem acho que dá para vocês verem o brilho que tem esta pasta fica muito cheiro fica um efeito muito bonito bom meus amores aqui está o trabalhinho com o stencil ficou com ligeiro relevo porque aquilo é uma pasta portanto faz um pequeno relevo e era isso que nós queríamos então estão a ver ficou assim coloquei nas laterais e coloquei atrás agora aqui a parte de cima eu vou colocar uns lacinhos já estive aqui a fazer estão a ver em setinho vou usar o rosa e o cinza aqui o rosa para fazer um contraste e depois vou ver se coloco uma rendinha ou um cordãozinho eu agora vou tirar esta parte antes disso o ideal seria que vocês passassem verniz fosco eu não tenho verniz fosco eu tenho aqui o verniz acrílico em spray e vou para dar uma proteçãozinha vou passar só que vou para o exterior porque o cheiro é bastante intenso então vou fazer isso no exterior não vou fazer aqui e então depois sim vou tirar esta parte aqui da frente e podemos começar a fazer as decorações da garrafinha sim meus amores pronto eu vou então fazer isso com o spray tenho pena porque não vai ficar com aquele acabamento como eu gostaria eu queria que fosse fosco mas pronto não tenho então prefiro utilizar este que não utilizar nenhum para dar aqui realmente uma basezinha uma proteção à pintura que fiz certo meus amores pronto vou então fazer isso até já queridos bom meus amores já está já tirei a capinha que dei de verniz foi muito fina muito fina porque eu não queria mesmo que a peça ficasse brilhante mas pronto assim tenho uma pequena proteção e é o que interessa certo amores mas aqui o ideal para este tipo para este estilo não é assim um estilo mais vintage fica melhor o verniz fosco está bem não usem o verniz brilhante porque não fica bem está queridos pronto agora vocês ao retirarem ficou que assim isto aqui não é isto é mesmo o próprio vidro que tem aqui uma marquinha agora imaginem que saiu um bocadinho fora vocês vinham aqui com um palitinho e podiam acertar para tirar algum excesso vão perceber feito isto podemos tratar então das decorações como vos disse eu quero fazer aqui uma decoração à volta do vidrinho vou usar estes estes lacinhos isso está decidido agora quero ver o que é que vou colocar aqui à volta se coloco uma fitinha se coloco uma rendinha se calhar vou colocar uma rendinha esta rendinha que eu acho que vai ficar muito bonita aqui também não ficaria mal se colocasse o cordãozinho estão a ver assim toda a volta ou umas pérolas alguma coisa assim certo amores mas eu acho que vou mesmo ficar aqui pela acho que me vou ficar pela rendinha acho que vai ficar vai ficar bonita sim amores pronto vou então tratar disso vou começar então aqui a colar tenho aqui minha colinha instantânea vocês podem usar a cola de silicone a cola de loco eu acho que tenho aqui podem usar também a colinha de silicone líquido de silicone quente também podem usar se não tiverem uma tiverem outra mas é como aquela cola instantânea também têm que ter algum cuidado tá meus amores porque é uma cola que escorre muito esta não esta aqui é ótima para estes para estes trabalhos mas vocês vão usar aquilo que tiverem certo queridos esta é super rápida cola muito bem vamos então colar aqui nossa rendinha vou fazer aqui um cantinho para vocês verem assim uma dobrinha vou ver sim seguro que os dedos ainda todos pintados não reparem pronto e continuo a colocar a colinha e vou colando assim aos pouquinhos tá meus amores pronto eu vou só colar aqui mais este bocadinho vocês vocês verem colar mas o resto colo deste lado sim queridos pronto vou então continuar deste lado e já regresso pronto meus amores já está aqui a nossa rendinha colada agora eu também vou querer colocar um pouquinho de rendinha aqui na na parte do gargalo mas como ela é fininha eu vou colocar dupla vou colocar nesta posição assim com os biquinhos para baixo mas também vou colocar depois uma filinha com os biquinhos para cima tá meus amores pronto vou fazer isso passar aqui a caracolinha as direitas vou deitar aqui direto assim assim Vou pôr aqui, assim, só para vocês verem como é que eu estou a fazer, acho que assim dá para ver, coloco a cola e vou colando devagarinho, pronto, vou fazer então, colar esta assim a toda a volta e depois pego na outra, na mesma rendinha, mas virada para cima, tá meus amores? Pronto, vou então fazer isto, deixar secar este bocadinho e já continuo, tá meus amores? Volto já, então. Pronto, meus amores, estão a ver, fico assim com este efeito, como eu não tinha uma rendinha mais grossa, fiz com duas carreirinhas, não é, desta rendinha, que é mais fina, mas deu perfeitamente para fazer o efeito que eu pretendia. Agora, quero fazer aqui um acabamento, vou colocar este cordãozinho a meio e também o vou colocar aqui a toda a volta da rendinha aqui na frente, tá meus amores, que é para combinar depois aqui com o colossarote, tá meus amores, vou então fazer isso, portanto, vou começar por aqui, mesma forma, não é, vou pondo a colinha, devagarinho, mesmo aqui a meio, na união das duas, das duas rendinhas, e com calma, sim, meus amores, vou colar, e já estamos quase. E pronto, meus amores, já coloquei aqui o cordãozinho rosa, agora vou então colocar, prendi os dois lacinhos com uma destas florzinhas, não é, que elas têm araminho, eu enrolei aqui o araminho à volta e vou colocar aqui assim na lateral, sim, este aqui, vou usar a cola de silicona, vou virar para mim, e vou colocar assim aqui pelo ovinho, assim, meus amores, estão a ver, assim este efeito, quero olhar aqui para ela, vou ver se coloco mais uma florzinha, ou mais alguma coisa, mas basicamente está, está feito, amores, tá queridos, vou só então olhar bem para ela, ver se coloco mais alguma coisa, e já terminamos, sim, queridos? E pronto, meus amores, decidi então colocar aqui mais estas florzinhas, coloquei uma aqui em cima também, e vou deixar assim, acho que já está bonita assim, não precisa de mais nada, espero que dê para ver que aquela pintura que eu fiz no início, que era para se ver por dentro também, para decorar por dentro também, não sei se vocês conseguem visualizá-la, não é muito fácil, mas estão a ver o efeito, já viram que bonito que fica? Se vocês colocarem uma fotografia de alguém, a quem vocês queiram presentear, até como dê a ideia de fazerem, por exemplo, um oratório, agora para o dia do pai, fica uma prenda muito, muito bonita, tá meus amores, em vez de termos numa moldura, a fotografia, temos a moldura assim, desta forma, e a garrafinha acaba por ser ela, a nossa moldura, estão a ver meus amores? Pronto, queridos, vou virar a câmera para mim, mandar uns beijinhos, sim meus amores, e espero que vocês tenham gostado, meus queridos, mais uma técnica diferente, que eu acho que vai dar realmente para vocês fazerem coisas muito bonitas. E pronto, meus amores, a aulinha chegou ao fim, terminamos o nosso trabalhinho, Eu espero que vocês estejam já aí com a vossa cabecinha a fervilhar de ideias, espero que tenham gostado, meus amores, eu gostei muito de partilhar convosco mais este bocadinho, esta aulinha, sim meus amores, e na próxima aula, cá estarei, mais um projeto, mais coisas bonitas para nós fazermos, sim meus amores, Desejo-vos a todos uma excelente semana, uma vez mais, muita saúde para todos, sim meus amores, e tudo de bom, sim, beijinhos, aquele abraço, até para a semana meus amores, fiquem bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí